E por que eu prefiro o Visa? Porque o Visa tem a cobertura do proteção de preço, o Mastercard Black não tem. Este é um diferencial que qualquer brasileiro teria que pensar antes de pedir o cartão. Que o proteção de preço, se eu comprar esse produto em até 30 dias, paguei com a Visa Infinity e o produto baixou, eu tenho direito a solicitar a diferença do preço, porque a Visa sim me restitui. O Itaú, eu falei para vocês que eles estão em projeto há sete anos, trabalhando com o mercado de inteligência, onde eles buscam, junto ao mercado, conhecer o que o cliente quer. E o Itaú vinha apanhando rigorosamente para o Banco Digitais e outros bancos, no termos de cartões de crédito. E o Itaú acabou que lançou um cartão voltado para o varejo, pois eles perdiam clientes para outros bancos, porque no varejo você não tinha nenhum cartão bom, a não ser um cartão, por exemplo, da Latam, tudo azul e pão de açúcar. Mas o cliente queria uma coisa melhor, ele queria ser identificado pelo banco em ter um cartão bom. E o Itaú acabou lançando o cartão varejo Black Infinity. Esses cartões não estão disponíveis no site do Itaú, mas é possível solicitar ele através da central de atendimento e também por convite do Itaú. E as novas levas que vieram a ter esse cartão foram por convite. E quando eles foram convidados, eles não sabiam de nada, literalmente nada. Simplesmente o Itaú convidava a pessoa, não sabia benefícios nenhum, tampouco a anuidade do cartão. E aí aconteceu que nós fomos atrás das informações com o Itaú e o Itaú nos deu as referências do cartão, no caso, o Visa e Mastercard, que traziam naquele momento as variantes e os benefícios do cartão. Pois bem, esse cartão com ponto, o Itaú nos deu a nota e, só para que vocês entendam, a mecânica de isenção da anuidade é um cartão maravilhoso. Porque você pode ter um cartão como esse do Itaú, esse cartão, por exemplo, eu estou espelhando o Alexander, o Santander, cara, é um cartão top demais. Porque se a gente comparar esse cartão, por exemplo, com o Santander Unique, o Unique do Santander perde para esse cartão em pontos, em pontos, tá? Eu não estou falando de benefício completo, sim em pontos. Se você pegar o cartão do Itaú Personalité, o nosso cartão Personalité, o Mastercard Black ou o Visa Infinity, ele perde para esse cartão varejo. Porque o cartão do Itaú Personalité, o Infinity, é a cada um dólar, equivale a dois pontos. O dólar era 5.2, você teria que gastar aí, por exemplo, 5.5 para ganhar três pontos. Aqui, seis reais, você ganha três pontos, tá? Então, quando a gente olha um cartão como esse, que anuidade isenta a partir de 5.000 reais, você tem esse cartão, tá? Você tem esse cartão e a anuidade dele, opa, anuidade dele isenta a partir de 5.000 reais, tá? Só para vocês terem ideia, ele tem a isenção da anuidade por 5.000 reais de gastos, né? Muito top, quer ver? Eu fiz uma pergunta para a imprensa do Itaú e eles me mandaram essa nota aqui, ó. Só para vocês terem ideia desse cartão Black Infinity, né? Eles estão sendo comercializados pelo Itaú, por Upgrade ou é possível fazer o pedido do chat do banco? Eu que perguntei. A contratação dos cartões não está aberta ainda para contratação externa, nem por visualização, mas já está. Pontuação estão convidando alguns clientes, já estão convidando e também pelo chat. Vou mostrar para vocês. Quais as vantagens do cartão? Então, a principal vantagem do cartão é a cada 2 reais um ponto e a mecânica da anuidade isenta a partir de 5.000 reais, tá? Então, é um cartão top do Itaú para o público varejo. No entanto, qualquer cliente pode ter ele. Só para vocês terem ideia, hoje foi um... Assim, só para que vocês saibam, tá? Só hoje foram 49 membros que transformaram o clique em Black ou Infinity. Só para vocês terem ideia, dá uma olhadinha na enquete. 9% transformaram ele em Infinity e 10% transformaram ele em Mastercard Black. Ou seja, 19% da enquete já viraram Black ou Infinity por transformação através do chat, tá? Só para vocês saberem. E aí, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui, que eu peguei alguns casos, para vocês verem como está rodando aí na central. Eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer, tá? Eu vou mostrar passo a passo como que vocês precisam fazer ao vivo, ao vivo, tá? Maravilha. Deixa eu pegar para vocês aqui verem como funciona. Então, a maioria só está conseguindo fazer o cartão Black, tá? A maioria está sendo o Black. O Alexander conseguiu o Visa Infinity. Leandro, qual que você acha melhor? O Black ou o Infinity? Eu vou explicar para vocês antes os benefícios, para que vocês entendam por que eu prefiro o Visa Infinity, tá? E aí, aconteceu um caso no Black Card Luxo, que o membro comprou um produto e o produto teve uma queda de valor. E ele pagou com o Mastercard Black. E aí eu vou explicar para vocês por que eu prefiro o Visa Infinity do que o Mastercard Black. Ah, Leandro, mas o Visa Infinity não tem salavip. Não tem salavip agora. Porque a partir de julho, segundo a Visa, lá em Guarulhos, vão lançar uma mega de uma salavip. De graça para quem tem o Visa Infinity. Igual o Black da Mastercard, né? Então, eu vou mostrar para vocês o porquê que eu prefiro o Visa Infinity e não o Mastercard Black. Eu vou espelhar para vocês aqui o cartão, mas aqui vocês vão ver que é do Santander. Mas não tem nada a ver, tá? É só os benefícios que são iguais, tá? Só para que vocês saibam do que eu estou falando, tá bom? Só para que vocês entendam. Bem, o Visa Infinity. Olha os benefícios que tem. Salavip, lá onde que? Tem, tem, mas nesse cartão tem que pagar. Concierge. Visa Luxo Hotel Collection. É você desligar no concierge e pedir uma referência de hotéis top. Tem também. Perda e roubo de bagagem. Então, se a bagagem foi extraviada, perdeu tal, tem cobertura. Serviço de assistência em viagem. Top demais. Emergência médica internacional. Por exemplo, imagina aquele menino que nós sentimos muito a perda dele, daquele catarinense, com o cachorrinho Golden. Vocês devem ter visto. A mídia inteira contou aí. Eu até me arrepio de falar porque é triste. Se ele tivesse, se ele viajou para o cartão Visa e a família sabe disso, ele pode acionar a assistência internacional da Visa e eles têm cobertura de trazer ele para cá, através de benefícios com o cartão. Não sei como que ele foi para lá e tal, mas ele teria esse caso de falecimento, como aconteceu, tem cobertura. Digital Doctor, atraso de bagagem, atraso de embarque, perda de conexão aérea, proteção de compra, proteção de preço. Olha bem aqui. Proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial e cancelamento de viagem. Estes são alguns benefícios que o Visa Infinity do Itaú tem. Agora, dá uma olhadinha. Gravem isso. Proteção de compra e proteção de preço. Gravem proteção de compra e proteção de preço. Proteção de preço, comprou o produto, em até 30 dias o produto baixou, você aciona a Visa e a Visa devolve a diferença que você pagou. Paguei R$ 5.000, baixou para R$ 4.000. Você recebe R$ 1.000 de volta. Beleza? Proteção de preço. Vamos no Mastercard Black para que vocês vejam os benefícios. Ok? Mastercard Black, sala VIP Black 1 e 2, ok? Lá onde que também tem, eu posso cadastrar, mas eu vou pagar o acesso. Seguro de viagem, seguro médico, Global Service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem, concierge, Boeing Wi-Fi, price, cities, ofertas internacionais, proteção de compra, proteção de compra, proteção de compra, eu comprei um produto, fui roubado, fui saqueado, fui esturpido aí nas rodovias, tem a proteção. Não é preço, é compra, seguro grande estendida, roubo em caixa de eletrônicos e surpreenda no Mastercard. Estes são os benefícios que o Black tem do Itaú, aquele cartão Black que eu mostrei para vocês aqui, cópia desse daqui, seria esse cartão. A cada R$ 2,00 gasto, um ponto, um ponto e up, tá? E por que eu prefiro o Visa? Porque o Visa tem a cobertura do proteção de preço, o Mastercard Black não tem. Este é um diferencial que qualquer brasileiro teria que pensar antes de pedir o cartão. que o proteção de preço, se eu comprar esse produto em até 30 dias, paguei com a Visa Infinity e o produto baixou, eu tenho direito a solicitar a diferença do preço, porque a Visa, sim, me restitui. E aqui no canal, vários membros só usam o proteção de preço, tá? Galera aqui vai aprendendo, vai usando os benefícios que vai aprendendo aqui. Beleza? Show? 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 Show?